Música O Plano Nacional da Educação, ele é o projeto de lei mais importante de tramitação hoje no Congresso Nacional. Ele trata das diretrizes da educação brasileira para os próximos 10 anos. Entre essas diretrizes enlecadas, o relator apresentou, do nosso ponto de vista, de forma justa, que a educação brasileira precisa ter como diretriz, combater os preconceitos de raça, gênero, orientação sexual e o preconceito regional. A gente acha que é muito importante que esses tipos de preconceitos que existem no nosso país, infelizmente ainda persistem no nosso país, estejam nominados no Plano Nacional da Educação, porque é fundamental que a escola possa ser um ambiente de livre circulação do pensamento e um ambiente de respeito à diversidade, de tolerância com o diferente. E a educação precisa vir para combater os diversos preconceitos que estão em voga hoje na nossa sociedade, mas com ênfase nesses preconceitos, que são preconceitos que atingem cotidianamente os estudantes do nosso país, nas escolas de norte a sul do Brasil, e é importante que o PNE pudesse contemplar de forma expressiva esses tipos de preconceitos que existem no Brasil. O Plano é um conjunto de metas que diz respeito a transformar o sistema educativo brasileiro, inclusive, garantir que todas as crianças em idade escolar estejam frequentando uma escola em todo o território nacional, e fundamentalmente o Plano apresenta um conjunto de diretrizes, de metas, de estratégias, para que a gente possa criar uma nova escola no Brasil. Uma escola onde as crianças tenham o prazer de entrar, de estudar, uma escola onde os professores tenham o entusiasmo e sejam valorizados em desenvolver a aprendizagem, onde o ser humano possa, ao constituir o seu ciclo escolar, estar capacitado para entender a vida, para se defender, para se constituir como um ser, um indivíduo autônomo na sociedade, e poder ajudar coletivamente o Brasil a ser uma nação soberana, desenvolvida tecnologicamente, desenvolvida do ponto de vista da ciência, do ponto de vista dos seus valores, do ponto de vista da cultura. Liderados pela bancada evangélica, os deputados da comissão especial para debater o tema na Câmara derrubaram qualquer menção a questões de gênero e raça no Plano Nacional da Educação. Para o relator do projeto, isso pode inibir a abordagem de temas como homofobia e preconceito pelos professores em sala de aula. Olha, eu lamento o texto do deputado Vagnoni não ter sido aprovado, né? Porque entendo que o texto do deputado Vagnoni é o texto que dialoga mais com a realidade, portanto, o texto mais adequado quando coloca claramente, quando define como uma das diretrizes do Plano Nacional da Educação a superação das desigualdades sociais, com ênfase na promoção da igualdade de gênero, racial, orientação sexual, etc. Acho que a escola, mais do que qualquer outro espaço, ela tem essa missão, ela tem esse dever de promover os valores da liberdade, da solidariedade. A escola, mais do que qualquer outro espaço, ela tem a obrigação de se contrapor a qualquer tipo de intolerância ou de desrespeito. Nós votamos aqui uma proposta que era mais abrangente. Nós tínhamos duas propostas. Uma, originalmente aprovada pela Câmara, que fazia a distinção de quatro eixos de promoção na questão do gênero. A questão da racial, a questão regional, a questão do gênero, como masculino e feminino, e a questão da orientação. Esse é o texto da Câmara. O texto do Senado Federal, por sua vez, coloca como meta, não a promoção apenas desses quatro eixos temáticos, mas coloca como meta a promoção da cidadania, que é um conceito muito mais abrangente, e coloca como meta também a erradicação de todas as formas de discriminação. O que significa isso? Significa dar concretude, significa colocar no plano nacional da educação aquilo que a Constituição Federal já assegurou. Veja, uma legislação ordinária, por melhor que seja, por mais meritória que seja, não pode reduzir aquilo que a Constituição Federal assegurou. E o artigo terceiro da Constituição Federal assegura a promoção do bem de todos como meta fundamental da Constituição, como meta fundamental do Estado brasileiro. Então nós aprovamos aqui a proposta que propõe cidadania para todos e que propõe discriminação zero em todos os aspectos. O PNE, ele traz uma diretriz de combate às desigualdades educacionais, e o relator fez questão de colocar no texto que deveria se dar ênfase à promoção da questão de gênero, no combate às desigualdades regionais, raciais, de orientação sexual, ou seja, vamos combater todas as desigualdades, mas algumas são tão fortes que precisam ser destacadas no texto, é preciso dar ênfase no texto. Então, lamentavelmente, a maioria considerou que, ao colocar alguma ênfase, isso estaria promovendo esses grupos. E é justamente o contrário, nós queremos evitar que haja discriminação a esses grupos. Por isso que nós achávamos que era importante ter colocado essa ênfase na questão de gênero, orientação sexual, racial, questão regional. Infelizmente, o relator do texto, o texto do relator não foi aprovado, mas de qualquer maneira o texto está garantindo que nós devemos combater as desigualdades educacionais, de uma maneira geral, sem citar especificamente nenhum. Eu vim defender a família. Primeiro que a gente é contra inserir como meta prioritária da educação o ensino do gênero, que a gente entende como ideologia o gênero, porque, primeiro, que se baseia numa premissa não verificada, é um conjunto de ideias que se baseia nessa premissa não verificável e inverificável, não tem como você evidenciar que a construção do sexo se dá através da cultura, e não tem fatores biológicos, e psicológicos que influenciam nessa construção da sexualidade, que, na verdade, pode remontar o DNA, pode remontar... São pesquisas que a gente não tem grande acesso hoje. E nós, os movimentos sociais, e o Juntos é um deles, a gente entende que tem que ser pautado, mostrar quais são as reais determinações na sociedade brasileira, o racismo, o machismo e a homofobia. Lamentavelmente fomos derrotados hoje no Congresso, porque houve traição de vários partidos que um dia foram de esquerda, como o PSB, por exemplo, que enviou pastor para votar aqui, mas a luta continua na sociedade, eu acho que a sociedade tem avançado, só o fato de estar sendo discutido já é um avanço. A gente não vai parar, isso aqui foi um ponto de partida, a gente vai continuar lutando por igualdade, contra qualquer forma de discriminação nas escolas, nas universidades, em qualquer espaço.